Caros colegas parlamentares, senhoras e senhores, aqui saldo a todos os presentes, em nome da missa Pujucine, que os assiste nesse momento. Hoje, sessão com um público extraordinário sobre essa votação, essa suplementação que tanto movimentou a semana. Fácil. E as redes sociais fazerem seus comentários e expor a vida pública e qualquer parlamentar que aqui esteja, sem o devido conhecimento do que aqui se passa. Mas é o meio de comunicação que hoje a sociedade dispõe de maior facilidade, que é a internet. Mas lá em Eclesiastes 3 está escrito que tudo tem o seu tempo determinado a tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui a gente vimos que também, através do diálogo, não vou antecipar meu voto também aqui nesse momento, mas saio satisfeito dessa reunião, em ver o consenso e a abertura de diálogo entre os pares aqui, nós, vereadores, que somos trindadenses, fomos eleitos para representar a Trindade e ter postura também diante daquilo que nos é cabíveis nas votações que nos é proposta aqui. Sei e vocês são sabem que a minha experiência quanto aos demais aqui é mínima em relação a isso. A primeira, acho que a primeira discussão que participo e vejo aqui como é bonito fazer parte de um colegiado de vereadores e ver também o consenso chegar a um denominador comum. Então, o professor João, como admiro, Serra Branca, Freire, como líder da Alcoção, meu amigo Maurício, sabemos que somos seres humanos, primeiramente. E, na política, os caminhos e os pensamentos são individuais. Mas, quando se parte para o bem comum de uma sociedade, as coisas não têm que ser atropeladas. Elas têm que ser pensadas e tomadas às decisões cabíveis e na hora correta. Então, porque trata-se de uma lei, de um projeto que será aí aprovado para o ano seguinte e cabe aqui a cautela devida por cada um de nós. Então, nesse momento, saio satisfeito em ver que abre-se mais um leque para discussões durante a semana que nos antecede. E, caros cidadãos aqui que nos assistem, o bom do diálogo é você ver que tudo isso é em prol da nossa comunidade e que as redes sociais elas maculam, mas porque muitas vezes falta o entendimento, falta o conhecimento das coisas. deu tudo certo. Então, lá em Roma antiga, quando Marcos, quando Brutus e César traíam Júlio César, Marcos Antônio disse que o mal que os homens fazem sobrevive depois dele e o bem é quase sempre enterrado com seus ossos. por isso que devemos tomar as decisões corretas para que não sejamos vistos como maus homens públicos, que é o que aí a política está pregando no dia a dia da televisão. então quero aqui deixar a João a Maurício e aqui dizer que o bom é fazer parte dessa Câmara hoje e ter o entendimento sair daqui com o entendimento que as discussões são plausíveis e estão abertas o meu voto será tomado de acordo com com que a bancada de situação tomar também porque hoje eu faço parte de uma situação e digo como homem público que estarei sempre honrando a minha postura de homem público diante da bancada que eu estou então caro público aqui ouvinte sei que a sociedade crucifica certas decisões que a gente toma mas também carrego o capricho comigo e quando eu sou isso eu sou isso então se eu não assino ou deixo de assinar é porque eu tenho o meu lado e o meu lado é o lado da situação nesse momento o meu pensamento é da minha própria pessoa não deixarei me conduzir por ninguém sempre foi da minha índole ter o meu posicionamento pessoal então a decisão que eu vier a tomar ou nessa votação ou em outras é porque eu tenho a minha consciência tranquila e farei aquilo que for melhor para o povo de Trindade então fica aqui o meu boa noite a todos e digo que vamos curtir essa semana dos festejos de nossa padroeira que ela nos abençoe de força para as próximas sessões então meu boa noite eu tenho Obrigado.